Então eu acho que pra poder trabalhar com o cliente O que faz mais Mais diferença é escolher o cliente mesmo Escolhendo o cliente Fica muito bom É, a gente tem reuniões aqui Que a gente não tem problema nenhum Tem muito tempo que não tem problema com o cliente Não é, Luciano Que eu me lembro Nem me lembro qual foi a última vez que teve Problema de cliente Tá insatisfeito com o trabalho Não tem não Não tem não, né O cara não vai pedir uma alteração pra você, né Bruno Não pede, não pede Acabou Não pede, não pede Já pediram Mas aí a gente começou a fazer essa parada Selecionar melhor os clientes e tal E hoje não pede não Antigamente tinha os caras Ah, mas pô, o DR do site A gente já não tem mais esse problema Porque eu falo, cara, tu quer DR ou tu quer o resultado Tu quer DA ou tu quer o resultado Aí o cara meio que A gente tem também bons argumentos, né Isso a gente já explica A gente já faz o trabalho de educação O YouTube é muito bom O trabalho que faz no YouTube de educação O cara fala, ah, mas é porque, pô, o DA tá baixo Eu falo, cara, olha só Faz o seguinte Vamos fazer uma coisa aqui, ó Vamos lá Eu tô achando que o... Tá ruim, né? Então entra aqui, ó E vê isso daqui, ó Vou até traduzir aqui pra ficar fácil pra todo mundo Ó, olha o que o cara tá dizendo, ó Autoridade do domínio não é um fator de classificação do Google E não afeta o SERP Entendeu? Aí o cara, pô, mano Tu vai discutir com o Moz? Tu tá querendo aumentar o DA pra posicionar Eu tô te mostrando aqui que o próprio Moz diz que o DA não posiciona Aí ele não vai dar umas malucos, tá ligado? Não dá umas malucos Uns dão, mas assim Normalmente ele não dá umas malucos, entendeu? 120 nichos lucrativos e sem concorrência Eu separei a lista dos melhores nichos pra você monetizar o seu blog em 2023 E tá tudo disponível no link aqui da descrição Então toca lá e pega o meu e-book gratuito Que vai te ensinar 120 nichos pra você monetizar o seu blog em 2023